Olá pessoal, olá você que acompanha o portal BR-104. Gente, estamos aqui no Nova Esperança, quadra S. Estou aqui na casa de Camila. Camila que está grávida de pouco mais de nove meses. Mas está tendo uma dificuldade, Camila, de ter o seu bebê. O que está acontecendo? Conta pra gente. Está acontecendo que está com oito dias que eu fui para o hospital. Deu ajo em mim, eu fui para o hospital. Aí me caminharam para o Marcelo, para o HU, que eu já fazia para o Natal lá, porque eu causou diabetes gestacional. Aí passei oito dias internada no HU. Aí eles me mandaram para casa. Disse que não ia fazer agora não, tirar o menino do cesáreo. Aí eu vim embora. Quando eu vim para casa, com uma semana, me deu ajo de novo. Aí fui para o hospital de novo, daqui da União. Me caminharam de novo para o HU. Passei mais quatro dias lá. Quando chegou lá, ficou dizendo o que ia fazer, que ia me operar, tirar a minha menina. E me enrolando, aliás. Porque deixou eu com dois dias sem comer. Peguei uma infecção urinária, sem beber água, sem nada. E não fez. Fizeram de muitas lá. Muitas mulheres realmente tinham lá, fizeram. E o meu não. Aí eu me estressei e vim embora. Mas eles falaram o quê? Por que não fizeram a sua cesárea? Ele disse que não está muito cheio onde botam as crianças que se tirassem. Está cheio, não tinha vaga. E disse que eu esperava só para a semana ainda. Quem está sofrendo, com dor e tudo, eu não ia esperar. Mas eu achei muita brigência lá. Ficou cheio não. Você falou do hospital aqui, União. Você foi para o qual hospital? O HRM ou o São Vicente? Fui para o HRM da Mata. Aí me caminharam para o HU. Então devido você ter diabetes, o pessoal aqui não quer fazer, não quer mexer. Até porque você fez o seu pré-natal em Maceió. Em Maceió. Fiz lá o pré-natal. E eu confiando, né? Digo, estou fazendo o pré-natal. Então vou ter meu bebê, minha menina no HU. Mas me enganei. E minha menina está atravessada. Estou aqui com os ultrassom que eu fiz. Ela está atravessada. No dia 25 de janeiro eu fiz o ultrassom. E a médica disse que ela está atravessada. A qualquer momento você pode ter essa criança. É. Sinto dor. Muitas dour eu sinto. Naquelas contrações. É, as contrações. Mas felizmente, só Jesus. Só Deus mesmo. Você teve no HU e o médico falou o quê? Ele disse que para a semana eu esperasse. Para a semana, porque lá não tinha vaga não. Para botar, se tirasse a menina, poder nascer cansadinha. Aí não tinha vaga onde ficam lá os bebês. Complicado, né? Você já tem três filhos. Três filhos. Eu não posso ter um parto normal porque eu tenho três cesáreas. Aí eu fazia lá porque ia me operar, tirar o bebê e me operar. Faz quatro partos cesáreas com essa. Então você está aí sentindo dores. Na verdade, você procurou aqui a reportagem para tentar ver se resolve esse problema seu. Porque você está sentindo dores, não consegue dormir. É, não consigo dormir. Sinto muitas dores. Porque a travessa que ela está atravessada, né? E eu sinto com muita contração. É. Mandaram você esperar mais uma semana? Para a semana, disse. Fica aqui no HU. Fica aqui que para a semana eu tiro. Eu me estressei. Porque a pessoa vê acontecendo muito o caso aí. Que às vezes, quando vai tirar a criança, a criança nasce rosto porque passa do tempo. Eu fico pensando muita coisa na cabeça. Aí não durmo pensando. Digo, Jesus. Fico pensando. De repente o seu bebê é o menino ou a menina? A menina. De repente a menina está aí querendo sair e não tem como porque... Porque não é normal. É cesáreo. Nosso parto. Você só quer que sua bebê nasça com saúde? Que tire ela. Só isso que eu queria. E ficar bem. Gente, essa é a situação da Camila. Está aqui, grávida. Pouco mais de nove meses. Querendo ter o seu bebê. Uma menina. Mas, infelizmente, está tendo esse problema no HU, né? Devido a ela ter diabetes, né? Então, querendo ter todo o cuidado. É possível, né? É, e lá a minha diabetes estava controlada. Porque nem ele mesmo devia medir direto. Minha diabetes... Minha pressão... Não tem problema de pressão. Só é a diabetes. Mas só que está controlada lá. Está controlada mesmo. E o problema todo é porque não tem um lugarzinho para quando a criança nascer ficar. Ficar, é. Porque eles diziam assim... Já pensou se sua bebê nasça cansada ou precise? Aí não tem vaga. Ele disse que não tinha vaga. Se tivesse vaga, tinha tirado. A conversa é essa lá. Espero que essa reportagem chegue até as pessoas lá em Maceió, né? Que tomem cuidado. Porque está aqui gestante. Mais de nove meses. Sentindo dores. Está sem dormir. Precisa ter a sua criança. E se ela nascer com problema? Porque devido aí o tempo, né? Que passou de nascer. Quem vai tomar as providências? Quem vai ser ocupado? Não é isso, Camila? Verdade. Eu só queria mesmo que alguém que, quando eu assisti esse vídeo, que se mobilize assim o coração. Que Deus toque no coração para dizer assim... Vou ajudar. Vou um hospital aí me aceitar para tirar meu bebê. Que eu não recuso não. Eu vou... Se Deus quiser. No hospital, o São Vicente Paulo, só está fazendo agora particular. Quatro mil reais. Quatro mil. Fui a saber. Quatro mil reais. Que eu ia conversar com o doutor Cláudio. Mas eu não tenho condição. Eu fui lá saber. Eles querem quatro mil. Para tirar o bebê. Só para tirar o bebê. Essa é a atual realidade que está acontecendo aqui. Em Nossa Lagos. Está aqui querendo ter o seu bebê. Mas, infelizmente, não está conseguindo. Espero que a gente volte aqui, Camila. Você com a sua criança no colo. Tranquila, sem sentir dor. Que tudo vai dar certo. É a mandada de Deus. Eu creio, Jesus. Primeiramente, Deus e vocês. Da reportagem que está aqui na minha casa. E eu creio que vai chegar. Quando essa reportagem for no ar. Vai chegar um filho de Deus. Vai tocar no coração dele. E ele vai me ajudar. Com imagens de Osiel Nascimento, Alexandre Tenório para o portal BR-104.